Ainda loucando a mina em geral, eu achei engraçado, eu achei engraçado, pelo contexto da obra, mas pô, pega leve, pô, diminui um pouquinho, diminui um pouquinho, que ficou muito pesado, não dá pra levar a sério, ficou muito pesado, e o piozinho, e o piozinho no vídeo dele de react, nossa, joga muito na minha cara! E no vídeo de hoje, eu até errei aqui a intro, mas vai assim mesmo, e no vídeo de hoje, surpresinha pra galera, o maluco fazia live, mandando geral pra casa do caralho, aloprava o plantão, fez o piozinho babar o ovo, e ainda levou 10 mil reais pra casa, salve rapaziada! Hoje a gente vai contar a história, sem dar nome aos bois, sem ficar trazendo o gameplay dos outros, porque aqui, o nosso canal é de entretenimento, ninguém vai ficar esculachando ninguém, ninguém vai ficar xingando ninguém, a gente vai zoar! Porque quem é do canal, sabe que a NetEase é a Várzea, você sabe o que é Várzea? A gente tem, comparado com o futebol, a gente vai trazer essa analogia aqui com o futebol, a gente tem a série A, Flamengo, Fluminense, se bem que Fluminense é a série C, né? Mas vamos pra vocês entenderam, a gente tem a série B, Sport, Havaí, e a gente tem a Várzea, a NetEase é empresa de Várzea, a NetEase, campeonato de Bloodstrike é HVH purinho, HVH purinho, só falta os caras girar, e aí, agora recentemente, Quem tá fora aqui do meu canal, talvez esteja, eu não acredito, meu mestre, eu gosto tanto do Bloodstrike, como é que eu posso? Sempre foi assim, rapaziada, tá chegando agora, tu tá de bobeirinha, os jogos da NetEase sempre foram assim, quem jogou o Cyber Hunter há pouco nem faz tanto usando assim, mano, nem faz tanto, Cyber Hunter, Knives Out, Hules, todo jogo da NetEase, ele é cheio, porque não tem anti-cheat, mano. Os jogos da NetEase, eles não tomam Detect, só se o cara tomar muita denúncia ali, aí ele vai de ban, mas não tem ban, então a galera gira, usa tudo que puder usar, e sempre foi assim, mano, porque vocês tão jogando o jogo de Várzea, Bloodstrike é pra tu entrar, sabe, dar aquela brincadeirinha ali de mira, né, porque é bom pra você treinar a sua mira, pra você aquecer e sair fora, não é pra você ficar ali gastando tempo, você quer jogar um jogo de verdade, Você quer jogar um jogo de verdade, mas antes, eu vou falar pra vocês um jogo de verdade, mas antes eu quero recomendar a vocês a Eneba, a Eneba, rapaziada, pra quem joga pubs de mobile, principalmente pra vocês ter uma promoção especial daqui a pouco, a Eneba é um site de compra e venda de jogos, é tipo um mercado livre, lá você encontra o melhor preço pro jogo que você quer comprar, quero comprar tal jogo, lá dentro da Eneba você vai pesquisar o nome do teu jogo, você vai comprar com o menor preço do mercado garantido, Além do mais, você pode comprar gift card, você pode fazer a recarga no seu jogo preferido, seja Free Fire, e acho que o Bloodstrike deve chegar em breve aí também, você que é otário, quer gastar dinheiro nesse jogo, e pra quem joga pubs de mobile, você tem também uma promoção, que sempre tá rolando lá, como o pubs de mobile tem parceria com a Eneba, você paga muito mais barato comprando direto deles, É só botar seu nick, você escolhe lá a forma de pagamento que você quiser, e o seu CPzinho, CP, sei lá o nome do, a sua moedinha vai cair na hora, então não perca tempo, link na descrição e vamos voltar aqui pro vídeo Então, o Bloodstrike, ele é um jogo pra você fazer isso, você vai jogar ali com teus amigos, dá aquela zoada, e porra, quem jogou a Season 1 do jogo, aquilo ali era de 60 players na Ilha do Medo, 40 era hack, de 60, 40 era hack na Season 1, porra doideira Eu fiz vídeo do jogo, gravei, joguei, me diverti, vou ficar reclamando de hack? Vou, caralho, ficar reclamando de hack do Bloodstrike é chover no molhado, você reclamar de Bloodstrike é chover no molhado, então joguei ali, gravei bastante conteúdo, as partidas super difíceis, toda hora era um deletadão que você não tinha nem como, que não tinha nem o que tu fazer contra o cara, meu irmão Não tinha o que você fazer contra o cara, e vida que segue, vou jogar, não vou ficar reclamando sobre o jogo não, vou jogar, vou me divertir, é isso aí, o cara me deletou, cheitado, o problema é dele, cada um, cada cachorro que lamba a sua caceta Ah, o maluco chegou, chegou o Piozinho, chegou o Piozinho, bora, ele tá recebendo dele, né, ele tá recebendo, o cara, cheitou, porra, eu vi aqui, porra, irmão, o maluco botou uns clipes no canal dele, o canalzinho dele lá Pô, nada contra o maluco, eu não conheço o cara, não tô aqui pra jogar, eu virei fã do cara, porque o maluco tacou de foda-se, levou uma grana pra casa aí, ó E tá todo mundo aí brigando, se xingando, e o cara tá tranquilo, irmão, o cara deve tá em casa, sabe, fumando um charuto, bebendo, e com uma puta com o dinheiro de vocês Esse cara é foda, esse cara é foda, esfregou na cara de geral, e aí, o cara foi lá, ganhou, entendeu, ganhou o campeonato, carregou todo mundo nas costas Porque o time dele também, ele, tinha uns jogadores ali que também, a galera já vinha denunciando há muito tempo, e você não sabe quem é quem, irmão Você não sabe quem tá, quem tá legítimo, quem tá com o dedo no cu, você não sabe, não tem como saber, irmão Só a galera descobriu porque vazou, né, além do Zainlock, que tava dando, locando pra caraca E porra, o maluco meteu um vídeo, locando a mira em todo mundo, irmão, e todo mundo, e ninguém falou nada Só que vocês ficam cobrando da pessoa errada, aí quer crucificar o cara, ah, esse filho da puta, não sei o que, filho da puta nada, irmão Você tá jogando um jogo de várzea, e tá reclamando que entrou cachorro em campo Tu tá jogando em campo de terra, aí tu dá um chute lá, e arrebenta o dedão porque chutou uma pedra E tá reclamando, tu tá jogando várzea, irmão, vai ter isso aí mesmo A culpa é tua O cara tá recerto, pô O vagabundo é muito otário, irmão, o vagabundo é muito otário Por isso que a gente aqui do canal já tá careca de saber, eu duvido que algum inscrito meu se surpreende com isso Eu duvido, eu duvido, todo mundo aqui já sabe que, mano, quem para pra assistir torneio de Bloodstrike Maluco, tu não tem nada na tua vida pra fazer, tu não tem nada, tu é um vagabundo de merda Assistir HVH e Bloodstrike, tu tá de sacanagem com a minha cara, irmão E eu vi, eu já ia esquecer Um jogo foda que tu vai jogar é o Delta Force Delta Force já tá pra chegar aí de uma empresa séria Sabe a Série A? A Série A do Campeonato Brasileiro? A Série A do Italiano? Premier League do Futebol Mundial? É a Tencent, irmão A gente fez recentemente uma campanha aqui pra eles sobre o Ace Force 2 Jogaço E agora vai chegar o Delta Force em breve E eu tô deixando aqui no campo dos comentários Três keys Pra você sair dessa porra desse jogo de Bloodstrike aí Jogar um jogo na moral, mano Vai se fuder com essa porra, viado Vou deixar três keys aí no comentário E tem bem mais Eu tenho uma porrada de key aqui que eu posso ir soltando pra vocês aí Conforme a galera for querendo Então o jogo vai estar chegando daqui a pouco E tu vai sair de um jogo sério de Várzea Pra um campeonato de verdade, pra uma parada de verdade Bloodstrike é pra zoeira, irmão Jogar na zoeira E vai ficar com raiva dos outros Quem não jogou a Season 1 aí Pô, hack pra todo lado, irmão O maluco só voltava a voar, a girar no mapa E sempre foi assim Desde a meta Não mudou Nunca mudou porque não tem Detect Não tem Ed Sheet Vai falar que tem É mentira, mano Mentira Pô, eu vi uns lances aqui Que é absurdo, viado Absurdo E eu também não concordo Com a galera Porque o que a galera quer O que a galera quer É pegar vagabundo de Cristo Pegar vagabundo e fazer de Cristo Botar, crucificar E ninguém tá nem aí A verdade É que, porra Se você tem dois neurônios na tua cabeça Ninguém tá nem aí A gente quer zoar Por isso que virou conteúdo aqui no canal Velho, então acho que eu vou falar certo Nego me mandando denúncia Desde Desde a meta Ó, fulano tá fazendo live Cheatando Fulano não sei o que Fulano Porra Tá ligado que não faz sentido Falei, vou reclamar disso que nada E a galera puta Falei, meu irmão Tu tá jogando Tu tá jogando Bloodstrike da NetEasy Que é um jogo velho Que é um jogo velho Antigo Todo refeito Que lança skin todo dia Pra ultrário comprar Que vê as skin Tudo lá do Knives Out Porra Tu tá reclamando dessa porra A parada é se divertir Jogar pela zoeira, mano E aí E o cara Que cheatou A galera Tem uma galerinha Querendo fazer o cara de santo Também Vocês tem que botar a culpa Em quem é realmente o culpado Nunca é um só E meu parceiro Vou te dar Vou te dar-lhe o papo Vou te dar-lhe o papo Não sei se tu tá assistindo aí Tu deve tá triste Por isso que eu não Botei nenhum conteúdo aqui Eu ia até fazer um vídeo react Que eu ri muito, cara A tua gameplay Tava muito engraçada E a galera nos comentários Nossa, brabo Joga muito Tava muito Tava alocando mira em geral Tá ligado? Tava alocando a mira em geral E a galera E passando batido, mano Porra Pega leve, mano Diminui sem lock Tá ligado? Dá uma deschavada Dá uma deschavada Eu não conheci o caralho cara O maluco joga Mandando os outros se fuder Mano Tu quer imitar o ministro? Vai se fuder, porra Vai se fuder Tu vai se trombar Não é desse jeito Não é assim Chegar e ficar xingando os outros A moda caralha Não é dessa forma Que a gente faz a parada Tu tem que ter o contexto Tu tem que ter o jeito certo De fazer pra ficar engraçado Porque quando os outros fazem E não sabe Fica escroto Que foi o teu caso Por isso que a galera Pegava no teu pé Porque, porra Era forçado Não fica bacana E ainda alocando a mira em geral Eu achei engraçado Pelo contexto da obra Mas, porra Pega leve, porra Diminui um pouquinho Diminui um pouquinho Que ficou muito pesado Não dá pra levar a sério Ficou muito pesado E o piozinho No vídeo dele de react Nossa Joga muito Caralho Joga muito O maluco colocando a mira em geral Joga muito Caralho Esse cara é um deus Vai pra laude Pô Eu não tô tocando, velho Caralho Isso aqui é entretenimento De qualidade, irmão Porra Sabe o que tu faz, irmão? Eu sei que tu deve estar triste Não sei quando tu vai ver esse vídeo Sei que tu deve estar triste Mas, porra Foda-se Tá ligado Chega aí Faz a tua live aí Jogando teu jogo Tá ligado Corra, bro É porque É o que eu falei Nego quer crucificar os outros Mas ninguém tá nem aí pra nada Ninguém tá O que mais tem nessa internet É filho da puta O que mais tem É nego dando golpe Olha aquela Isabel Veloso Porra A garota Tava num podcast Falando que tava em câncer terminal Toda bonita Mano, é gordinha Ah, vai tomar no cu Tu já viu alguém com câncer terminal? E agora tá vendendo golpe Faz seis meses Faz um ano Que ela tem seis meses de vida Tá entendendo? Um ano Que ela fala que tem seis meses de vida E até agora Nada de morrer E aí tá divulgando O golpe da chope Era golpe de perfume Era bilhetinho premiado Cassina ainda não chegou Mas logo logo Ela vai tá divulgando também Porque essa internet É isso aí, cara Ninguém é santo nessa porra, não O cara lá Tava me chamando De filha da puta mentirosa E dando golpe nos inscritos Aí quando ele abre live Fala família Ah, eu amo muito todos vocês Doa 10 reais aqui na minha Ela mendigando em live E dando golpe nos inscritos Aí montou Montou o setupzinho dele lá Porra Fulano, deixa eu cobrar O CPzinho com você E vai lá E tome Trezentos contos Ah, eu perdi Perdeu porque é otário Otário Tá caindo em paz E ninguém E ninguém vai na polícia Ninguém fala nada Vocês deixam os caras Dar golpe, mano Aí vem aqui Na frente das telinhas Todo mundo é santo Só tem anjinho Internet Porra Se tem uma coisa Que eu aprendi nesses anos todos Aqui nessa indústria vital É que só tem filha da puta De marca maior Por isso que eu não tenho amizade Você não me vê jogando com ninguém Eu não jogo com ninguém Faço minha gameplay solo Faço a minha zoeira Minha diversão E quem tombar comigo Vai ficar fudido Que eu boto logo Pra fuder também, mano Quer azaralhar? Vamos azaralhar o plantão Tá ligado? Porque todo mundo tá devendo Eu tenho um canal De quinhentos mil inscritos Eu sei muita coisa De todo mundo aí Então, irmão Santo nessa porra Não tem É igual o cara aí Que caçava Que caçava Os hackers de COD Mobile E era um estelionatário Mintomaníaco Aí é foda O outro Foi me cancelar Com quatrocentos pessoas Na live E espancava a mulher Teve que sumir da live Tá entendendo O que eu tô falando? Então Errou Errou Faz um vídeo aí Tá ligado? Se quiser fazer Pedir desculpa Foda-se Mano Tu gosta do jogo O teu sonho É ser Streamer Dessa merda Porque isso aqui é só um jogo, irmão Fora disso aqui Tem uma vida Fora dessa merda aqui Tem uma vida Isso aqui é só um jogo Teu sonho Teu sonho é isso Teu sonho é viver Dessa merda Fala Pô Usei Chitei Porque não tem como dizer que não Né? Porque tava Tava escancarado E agora eu quero continuar jogando aqui Vou continuar jogando Vou continuar fazendo Minha live Meus vídeos E mano Não teve aquele cara lá O VSM Que Tava cheatando no CS Depois ganhou tudo aí Saiu ganhando um monte de torneio Acontece, mano O cara errou uma vez ali no passado Ou errou, sei lá Se errou E depois Bola pra frente, cara Tu não pode ficar Se martelando Por uma para-porra Fez Fez merda E todo mundo faz merda, mano O que mais tem aqui Fazendo merda Ainda mais na internet O que mais tem Só que a galera O que eu falei A galera quer Foder os outros E eu entro pela zoeira Eu entro pela zoeira Pelo conteúdo Pelo entretenimento Então não adianta também não E quem é do meu canal aqui Já sabe Jogou na várzea É, é, é Jogou na... O juiz vai roubar Vai entrar cachorro Dentro de campo Entendeu? E aquele campeonato Tudizinho ali Meu irmão O que... Se tinha De 100 players Se 60 Não era hack Eu sou a Ana Maria Braga Tá ligado? Se 60 De 100 Jogando campeonatinho De bloodstack Não for hack Eu sou Marieta delas neves Porra Tá de sacanagem Cara Engraçado demais O maluco aloprou muito Mas é isso aí Rapaziada Pra surpresa de zero pessoas Mais um escândalo Dentro do bloodstack Ela levou 10 mil reais Aí é pesado Porque Óbvio A galera vai ficar puta A galera que tá envolvida Que jogou Os 10 players Que jogaram limpo Vão ficar puto Porque pô A galera é inocente Não conhece a NetEasy Não conhece o bloodstack Às vezes chegou ali Ficou horas jogando também Vai arrumar um trabalho Arrumar alguma coisa pra fazer E aí botar a culpa Em quem realmente é culpado Ninguém bota Entendeu? Porque quem que permite Isso acontecer? Quem que assistiu aquilo ali? O cara O cara alocando a mira Em todo mundo E permitiu que isso continuasse E quantos mais Não estavam também ali na Ha 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 No 171 Porra Vocês querem botar Querem pegar os outros Pra Cristo também? Não fode rapaz Vocês são tudo fodido Obrigado Vocês são tudo fodido E comigo Vai jogar um jogo De verdade Deixei aí Três killzinhas Pra você jogar um Delta Force Jogo maneiro Com anti-cheat De verdade Feito não Rio e Jiren C Tu tá jogando um jogo Feito na Unity De 10 anos atrás Tu tá jogando um jogo Que nem foi feito Ele foi copiado De um outro jogo De 10 anos atrás Na Unity Vamos levar isso aí Na zoeira Tá ligado? E tamo junto Rapaz Se inscreve no canal Ha 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 Ai cara Meu Deus do céu Eu chego Eu chego Eu vou até tomar um banho Que eu tô suando